Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Hoje cantemos o triunfo do que a sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos, a testemunha do Senhor. Foi sacerdote, guia e mestre do povo santo do Senhor. Como prelado e como sábio, Davi do dom lhe preparou. Oremos para que, bondoso, peça perdão para os faltosos. E sua prece nos conduza, do céu aos cumbens luminosos. Poder, louvor, honra e glória ao Deus eterno e verdadeiro. Quem suas leis rege e sustenta, governe e guia o mundo inteiro. Aceitareis o verdadeiro sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Aspergi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria Exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Na morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará vossa amor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferta um holocausto rigidais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com o céu por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Amém Os holocaustos e oblações em vosso altar Amém Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aceitareis o verdadeiro sacrifício No altar do coração arrependido Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Senhor Deus de Israel Senhor Deus de Israel Ó Salvador Deus escondido Realmente Sois Senhor Todos aqueles que odeiam Vosso nome Como aqueles que fabricam Os seus ídolos Serão cobertos De vergonha e confusão Quem salvou a Israel Foi o Senhor E é pra sempre esta Sua salvação E não sereis Envergonhados E humilhados Não sereis E eternamente Pelos séculos Assim fala O Senhor que fez Os céus O mesmo Deus que fez A terra fixou E a criou Não para ser Como um deserto Mas a formou Para torná-la Habitável Somente Somente eu sou O Senhor E não há outro Não falei As escondidas Em segredo Nem falei De algum lugar Em mim As trevas Nem disse A descendência De Jacó Procurai-me Buscai-me Inutilmente Eu porém Sou o Senhor O Senhor Falo a verdade E anuncio A justiça E o direito Reuni-vos Vim de todos A chegai-vos Pequeno o resto Que foi salvo Entre as nações Como são loucos Os que levam Os seus ídolos E os que oram A uma estátua De madeira A um Deus Que é incapaz De o salvar Apresentai As vossas provas E argumentos Deliberai Consultai-vos Uns aos outros Quem predisse Essas coisas Do passado Quem revelou Há tanto tempo Tudo isso Não fui O Senhor Deus E nenhum outro Não existe Outro Deus Fora de mim Sou o Deus Justo e Salvador E não há outro Isso eu juro Por meu nome Por mim mesmo É verdade O que sai da minha boca Minha palavra Palavra é palavra Inrevolgável Diante de mim Se dobrará Todo o joelho E por meu nome Hão de jurar Todas as línguas Só no Senhor Está justiça E fortaleza Ao Senhor Hão de voltar Envergonhados Todos aqueles Que o detestam E o renegam Mas será Vitoriosa No Senhor E gloriosa Toda a raça De Israel Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era Como era No princípio Agora e sempre Amém Será vitoriosa No Senhor E gloriosa Toda a raça De Israel Vim de todos Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Com cantos De alegria Com cantos Aclamai o Senhor Amor até inteira, servia ao Senhor com alegria, guia a Ele cantando jubilosos. Sabe que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu irmão. Entrai por Suas portas dando graças em Seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça, Seu nome e bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, Sua bondade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos ao Senhor Com cantos de alegria Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Vigiando o vosso povo Não sois vós quem falareis É o Espírito do Pai quem vós há de falar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo Que a seu povo Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de David Na casa de David seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a irmãos Ele é a mão de todos E a mão de todos quantos nos rodeiam Nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante de Deus Enquanto perdurar em nossos dias Serás cobertas Serás coberta do altíssimo homem lindo Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos Viremos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não sois vós quem falareis É o Espírito do Pai que em vós há de falar Agradeçamos a Cristo, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através de vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos, que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazem-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Recolhemos nossas preces e pedidos com a oração do Senhor Convistos pecados A causa da na santidade Poder seja o vosso rebanho V hasta que o vosso rebanho Amém. Amém. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier, conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ir em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.